A CIDADE NO BRASIL 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 Estou pronta? Estou pronta para quê? Uma oferenda para os deuses. Estou lisonjeada, mas é que... Tenho tão pouca coisa para oferecer. É sério! Você tem o seu coração. Não. 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 Sua amiga dará o último suspiro quando o sol estiver a pleno. A menos, é claro, que você queira salvá-lo. Mas estou morrendo. Talvez. Talvez não. O universo possui equilíbrio. Se você viver, alguém deve morrer. Um perfeito estranho. Alguém que nem mesmo você conhece. Mas se você morrer, irá com Marguerite. Acho que estou sonhando. O que temos aqui? A força vital de John Rockstone. Veja como é frágil. Veja como o define. Num instante existe luz. E no próximo apenas trevas. Quem é você? Você a quer de volta? Quero. Mas há equilíbrio. Alguém deve morrer. Certo. Me dê. Vá. Mas o quê? Vá. Agora vá. E salve sua amiga. Vá. Vá. E salve sua amiga. Vá. Legenda Adriana Zanotto